Olá a todos! Hoje, vamos mergulhar no universo do desenvolvimento muscular e entender como potencializar o crescimento do seu peitoral. Mas, antes de tudo, por que é tão importante focar nos músculos do peito? Vamos descobrir. Você já parou para pensar em quantas vezes usar os músculos do peito no dia a dia? Seja ao abrir uma pesada porta de vidro ou ao cortar galhos no jardim, o peitoral está sempre em ação. Quem nunca ouviu a clássica pergunta quanto você levanta no supino, hein? Isso porque o peitoral é frequentemente associado à força e resistência. Uma das características físicas mais valorizadas, especialmente nos homens, é a proporção entre uma cintura fina e um peitoral amplo. Isso não só destaca a musculatura, mas também é visto como um sinal de boa forma e saúde. Agora que entendemos a importância do peitoral, no próximo segmento, vamos explorar as melhores técnicas e exercícios para desenvolvê-lo. Fique conosco. Entendendo a definição muscular. Quando falamos em definição muscular, o que vem à mente? Basicamente, é a visibilidade e a nitidez dos músculos sob a pele. Mas, para alcançar essa definição, é preciso mais do que apenas exercícios. A hipertrofia é o processo pelo qual os músculos crescem em resposta ao treinamento com pesos. Ao sobrecarregar os músculos além do seu estado normal, você os incentiva a crescer. Mas, crescer o músculo é apenas metade da batalha. Redução da gordura corporal. Para que essa musculatura hipertrofiada seja visível, é essencial reduzir a camada de gordura que pode estar cobrindo-a. Isso envolve uma combinação de dieta equilibrada e exercícios aeróbicos. O segredo para um peitoral bem definido está no equilíbrio. É a combinação perfeita entre o aumento dos músculos através da hipertrofia e a redução da gordura corporal. Assim, você não só sente a força do seu peitoral, mas também vê claramente sua definição. Nutrição e definição do peitoral. Você sabia que a proteína é o principal componente dos músculos? É ela que auxilia na reparação e construção das fibras musculares após um treino intenso. Portanto, para um peitoral bem definido, a proteína é sua melhor amiga. Mas quanto de proteína devemos consumir? A resposta varia de acordo com o indivíduo e seus objetivos, mas uma regra geral é consumir entre 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal, especialmente se você está focado em treinamento de resistência. E de onde podemos obter essa proteína? Além das carnes, peixes e ovos, temos fontes vegetais ricas em proteína, como lentilhas, grão-de-bico e quinoa. Para aqueles que buscam um impulso extra, suplementos como whey protein e caseína são opções populares e eficazes. Com uma dieta rica em proteínas e um treino focado, seu peitoral não só crescerá em tamanho, mas também em definição. No próximo segmento, vamos mergulhar nos melhores exercícios para potencializar esses resultados. Continue conosco! Agora que já falamos sobre a importância da nutrição, vamos ao que interessa, os exercícios. E o primeiro da nossa lista é um clássico, mas com um toque especial. Flexão inclinada. Comece posicionando as mãos na parede ou em uma superfície na altura da bancada. Dê um passo para trás, de modo que seu corpo forme um ângulo de aproximadamente 45 graus com o chão. Mantenha seu corpo reto e a coluna alinhada. Desça o peito em direção à superfície, flexionando os cotovelos. Faça uma breve pausa e retorne à posição inicial. Este exercício é excelente para aquecer o peitoral antes de movimentos mais intensos. Ajuste a inclinação para aumentar ou diminuir a dificuldade. Lembre-se de manter a postura correta para evitar lesões. Supino reto com barra ou halteres. Deite-se de costas no banco, com os joelhos dobrados e os pés firmemente apoiados no chão. Segure a barra acima do peito, com as mãos um pouco mais afastadas que a largura dos ombros. Se estiver usando halteres, segure-os à altura do peito com os cotovelos dobrados. Expire e empurre a barra ou os halteres para cima, estendendo completamente os braços. Inale e abaixe lentamente a barra ou os halteres de volta à posição inicial, alinhados com os peitorais. Mantenha a coluna e os ombros bem apoiados no banco durante todo o movimento. Evite arquear excessivamente as costas. Se estiver levantando pesos mais pesados, é recomendável ter alguém para auxiliar e garantir a segurança. 3. Supino inclinado com barra ou halteres. Ajuste o banco para uma inclinação de cerca de 45 graus. Deite-se de costas no banco inclinado, com os joelhos dobrados e os pés firmemente apoiados no chão. Segure a barra acima da clavícula com as mãos um pouco mais afastadas que a largura dos ombros. Se estiver usando halteres, comece com eles à altura dos ombros, cotovelos dobrados. Expire e empurre a barra ou os halteres para cima, estendendo completamente os braços. Inale e retorne lentamente à posição inicial, aproximando-se do meio do peito. Mantenha a coluna e os ombros bem apoiados no banco durante todo o exercício. O foco aqui é trabalhar a parte superior do peitoral, então preste atenção à técnica. E, como sempre, se estiver trabalhando com pesos mais pesados, tenha alguém por perto para auxiliar. 4. Crossover no cabo. Posicione-se no centro de uma máquina de crossover, ajustando as polias para a posição mais alta. Segure uma alça em cada mão com os braços estendidos lateralmente e levemente flexionados. Dê um passo à frente para criar tensão nos cabos. Mantendo uma postura ereta e o colhe ativado, puxe as alças para baixo e à frente do corpo, cruzando-as à altura do peito. Retorne lentamente à posição inicial, controlando o movimento. Mantenha os cotovelos levemente flexionados durante todo o movimento. O foco aqui é a contração do peitoral, então evite usar muito o impulso. Escolha um peso que permita uma boa técnica e controle. Mergulhe em barras paralelas ou paralelas para peito. Posicione-se entre as barras paralelas, segurando uma barra com cada mão. Levante seu corpo, mantendo os braços estendidos e os cotovelos levemente flexionados. Incline-se ligeiramente para a frente, mantendo o núcleo ativado. Flexione os cotovelos e desça o corpo, garantindo que os cotovelos fiquem alinhados com os ombros. Quando sentir uma boa extensão no peitoral, empurre-se de volta à posição inicial, estendendo os braços. Mantenha o movimento controlado e evite descer muito, para não sobrecarregar os ombros. A inclinação para a frente ajuda a focar mais no peitoral, enquanto uma postura mais ereta trabalha mais os tríceps. E ainda não acabamos. No próximo segmento, traremos o último, mas não menos importante, exercício para fortalecer e definir seu peitoral. Continue conosco. Voador ou Pack Deck. Sente-se na máquina de voador com as costas firmemente apoiadas no encosto. Ajuste os braços acolchoados, de modo que estejam alinhados com a altura do peito. Segure cada alça com as mãos e comece com os braços abertos. Mantendo os cotovelos levemente flexionados, traga os braços acolchoados juntos, espremendo o peitoral. Retorne lentamente à posição inicial, controlando o movimento. Mantenha o movimento suave e controlado, focando na contração do peitoral. Evite usar muito peso que possa comprometer a técnica. O voador é uma excelente maneira de finalizar seu treino de peitoral, focando na contração máxima e isolamento do músculo. Progressão de carga. Como em qualquer exercício de resistência, é crucial progredir a carga ao longo do tempo para continuar desafiando os músculos e promover crescimento e força. Comece com um peso que permita realizar de 8 a 12 repetições com boa forma. À medida que esse peso se tornar mais fácil, aumente gradualmente. Lembre-se de que a progressão não é apenas sobre adicionar peso. Também pode ser sobre aumentar as repetições ou melhorar a técnica. Com a progressão adequada da carga e a técnica correta, você estará no caminho certo para um peitoral mais forte e definido. Antes de encerrarmos, gostaria de reforçar algo fundamental. A consistência. Não importa o quão eficazes sejam os exercícios ou quão bem planejada seja a sua dieta. Sem consistência, os resultados serão limitados. O desenvolvimento muscular é uma maratona, não uma corrida. Dedique-se, seja persistente e, acima de tudo, seja paciente consigo mesmo. Além disso, lembre-se de que o equilíbrio entre treino e dieta é crucial. Um complementa o outro. Você pode treinar com intensidade, mas sem a nutrição adequada, seu corpo não terá os recursos necessários para se recuperar e crescer. Da mesma forma, uma dieta equilibrada sem o estímulo do treino não trará o tônus e a definição que você deseja. E por último, mas não menos importante, aproveite a jornada. Cada treino, cada refeição, cada pequeno progresso é um passo em direção ao seu objetivo. Celebre as pequenas vitórias, pois elas se somam a grandes resultados. Se você está assistindo e ainda não começou sua jornada de fortalecimento do peitoral, que tal começar hoje? Seu futuro eu agradecerá. Obrigado por estar conosco. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. E se quiser saber mais sobre outros grupos musculares ou dicas de treino, confira nossos outros vídeos. Até a próxima e continue firme na sua jornada fitness.